A CIDADE NO BRASIL EUROUND O que é? Eu não me lembro. Eu sei que vai chegar aqui. Eu amo essa parte! Sim! Vamos lá. Vamos lá. Round 1. Beginning ring countdown. Vamos lá. Attention. First blood. Imagine passing out before even taking a sip. Got some extra supplies. Got some extra supplies. The ring is not close. The ring is far. Ah. Pull it. Evo shield here. Level 2. Backpack here. Level... Ignore me. I'm hungry. Don't know what I'm saying. Extended heavy mag here. Level 3. Tenho seconds. The ring is just ahead. Yeah. Ah, não tem jeito senão não dá não hein. Galera, é bem viciada nisso aqui. 10 segundos e o ring é apenas em frente. Não quero mais. Eu acertei. Onde está ele? Onde está ele? Eu acertei. Eu acertei ele. Ele está com os negros. Ele está com os negros. Ele está com os negros. Ele parece que os negros estão chegando. Ele está com os negros. Foda-se. Foda-se. O seu personagem voa, voa longe pro cacete. Eu estava planando na verdade. Bora descer aqui. Estou pegando o item aqui. Eu estou pegando. Eu vou pegando o mapa. Está na área. Estou pegando. Está embalagem. Eu vou pegar. Agora tem uma Sirna para o preço. Atenção, o campeão já foi eliminado. Later, champ. Atenção, o campeão já foi eliminado. 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 O campeão já foi eliminado. Atenção, o campeão já foi eliminado. Atenção, o campeão já foi eliminado. O que é isso? Dandei Rostein e Scoti Seja em frente Criado de shield Reloading 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 Atenção Delivering replicator 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 on high Recharge a machine E O E E E E Você caiu aí? Você caiu aí? Bem aqui onde eu tô aqui, ó Não, olha só Acontece, desculpa O reino está perto, o tempo nos abraça O reino está perto Achei 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 Tem gente ai não né? Ta quente Seu microfone ta falhando direto Vai fechar ai O que é isso? O que é isso? Backpack aqui Level 2 A ilha vai só diminuindo como vai passando o tempo Sim Round 3 O microfone ta melhor ou ele ta falando? Agora ta filé Ah ta Ta apontado Atenção Replicator O que é isso? Replicator Vamos lá Doctrine Vamo Vamos lá Vem Vamos lá Não tá achando ninguém Tem que procurar aqui parece posicionar melhor nessa saque aí oh tô vendo tiro aqui o 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